Faltando 20 minutinhos para as duas da tarde, um jovem tentou invadir uma mansão. O que ele não esperava era dar de cara com um policial aposentado que fazia segurança no local. Sabe a hora que o cidadão olha e fala assim, que não passa nem uma agulha? Foi isso que aconteceu com o sujeito. Enxatela. Tudo aconteceu nesta mansão durante a madrugada no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Segundo a polícia militar, um policial militar aposentado faz a segurança do imóvel. Ele estava no local no momento em que viu um homem tentar invadir a residência. O policial reagiu. Baleado na perna, o jovem de 25 anos foi levado ao hospital evangélico e está fora de perigo. Havia relatos que o suposto invasor já teria morado na mansão. Ela atualmente está à venda. A ocorrência foi registrada como invasão de domicílio, mas isto será apurado pela polícia civil. O policial da reserva da corporação foi encaminhado à central de flagrantes para prestar depoimento. A oficial da PM que atende a região foi até a mansão e não quis se manifestar sobre o caso. É, gente, achou que ia se dar bem na mansão. Encontrou um policial de plantão. Tomou literalmente no... Lá mesmo, gente. 1h41. 1h41.